Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Aos amigos de toda Paraíba, o nosso bom dia, o nosso abraço. Estamos começando mais um programa Canto dos Encontros. O nosso abraço a toda Paraíba. A gente recebe na mesa de cultura, orgulhosamente, esse músico maravilhoso, Arivaldo. Seja bem-vindo. Cadê os aplausos para o Arivaldo? Ao lado do Arivaldo está a professora Wilson, da cidade de Sobrado, que está aqui com a turma de alunos. Seja bem-vindo também. E no palco com o Jonatas na parte musical, acompanhado por Tião, Nascimento na sanfona, Edson Azevedo na percussão e bec, Adailton no zabumba, Ale no baixo, Dinho no caquinho, Nego na bateria, Antônio no triângulo e Gisele no bec vocal. Esse paraibano ilustre, ele é uma lenda viva, digno de honras reais, filho de Campina Grande, grande nas coisas que traz, tem mais de 70 anos de sucesso, de quartais, escreveu mais de mil músicas, quem fez mil músicas faz mais. O duplo sentido dele não tem frases imorais, e ninguém faz duplo sentido como o João Gonçalves faz. Aqui no Canto e Contos. Vamos começar cantando, depois a gente entrevista. Pode puxar. Eu quero ouvir! É com o João Gonçalves no Canto e Contos. O João Gonçalves no Canto e Contos. O João Gonçalves no Canto e Contos. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Vai, mãe! Esses meninos, os lonatos, tem um prazer muito grande lhe conhecer. Quem com a pescaria ou a imorqueirão? Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Com uma minhoca dessa que pega até do maréão. Quem tem lá no Cariri, chiqueiro de criação. E dá um duro da rolaja pra surpreender a liação. Não pode soltar os bichos. Vão direto pra fichava. A cabra até come pouco. Mas o bode comendo acaba. 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 Eles fazem na vazante uma grande plantação. De macaxeira e batata. De melancia e melã. Só que o pio, mamaneia. A madureza e a boiaba. A cabra até come pouco. Mas o bode comendo acaba. 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 Não pode comer na cama, não pode comer na cama Não pode comer na cama, não pode comer na cama Bacana, obrigado, gente João Gonçalves do programa Cantos e Coates Rapaz, essa daí parece que eu não tinha ouvido direito O bode comendo acaba O bode comendo acaba Esse cara desperta realmente a curiosidade da gente João, mas você estava me dizendo ali nos bastidores Que tem também uma série de canções Chamadas sérias, músicas mais clássicas Mais, com uma outra temática explorada Que esse aqui é o compositor para o leque que você puxar Ele tem muita, por exemplo, essa canção eu não sabia que era dele Essa, dá só uma palinha aí, João O Lugar ao Sol Só uma palinha dessa canção Essa música foi gravada por Dominguinhos Dominguinhos gravou essa Eu venho do solo ardente Procuro um lugar ao sol Eu sou sobrevivente Vente da seca do ciridão Não tenho pau nem abrigo Eu trouxe a família comigo Quero mudar pra melhor São muito boa São muito boas, seu moço São muito boas, seu moço As terras do meu sertão São ricas, férias Seu moço dá tudo em plantação Mas quando falta invernada São pobres, não valem nada Só uma poeira no chão Só uma poeira no chão De burro não estudei Esperei chuva do céu Agora sinto problema debaixo do meu chapéu Uma cabeça tapada que não entende de nada Com filhos para criar Sou leigo igual ao jumento Me dê trabalho, eu enfrento E a noite vou estudar Esse é João Gonçalves Mas você me disse também nos bastidores Que por que é que você não trabalha E não faz mais música nessa linha Por que, João? Porque música séria Eu já tinha morrido de fome Pô, gente Que música boa A música séria que não dá dinheiro Não, não, é O que vende O que é que vende? É safadeza Ou você faz música picante Ou não faz nada, minha filha Quer dizer que a safadeza É que está com lugar ao sol agora Claro, é o que dá dinheiro Segura aí, João Gonçalves Que a gente volta já Eu tenho Eu fiz uma música Dá para mostrar ainda? Dá Isso aqui pode tudo, cara Eu fiz uma música Olhando para um quadro Na minha sala E pensando que estourar Com aquilo, né Seu quadro Em minha parede Deitei-me na rede Fiquei lhe olhando Contei mais de vinte espinhos Em sua coroa Chorei lamentando Sangue sobre a sua fronte Se olha distante Muito além do céu Tanta gente se maldiz E não traz na cabeça O peso de um chapão Ei, meu pai Meu pai, orai por nós Quem tudo vê, tudo sabe A boca não abre Que a verdade dói Ei, meu pai Meu pai, orai por nós Quem tudo vê, tudo sabe A boca não abre Vamos fazer só a capela De alguns dos grandes sucessos seus Muita gente lhe gravou Mas essa juventude que está aqui Nem todo mundo sabe, por exemplo Que a cabritinha é uma música sua Cantada por Amazão Como seria a cabritinha? Só um trechinho Só um trechinho Eu me criei feito bisa e rejeitado O que que sabe aí? Mamando em vaca E em tudo que tinha feito Fui criado desse jeito Fiquei mal acostumado Depois de grande Ganhei uma cabritinha Agora eu vivo mamando Nos peitos da danadinha E aí? Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Tá na boca do povo Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha É uma maior hora que eu quero Porque a cabritinha E desse jeito são mil composições Só desse cara Eu vou pedir outra Agora eu vou pedir com a banda Pra tu poder entrar no tom direito Galeguinho do Zóio Azul Como seria? O que que sabe aí? Puxa aí que ele se vira Galeguinho do Zóio Azul Galeguinho do Zóio Azul Essa também é de João Galeguinho do Zóio Azul Galeguinho do Zóio Azul Só vocês, só vocês, como é? Galeguinho do Zóio Azul Galeguinho do Zóio Azul Quem conhece virina chique, chique Quem comprou uma botinha que para a vida melhorar Tendo um carocinho do Zóio Azul Ela fazia lá esquina fazendo assim E aí? Ele tá de olho, ele tá de olho Ele tá de olho, ele tá de olho Ele tá de olho, ele tá de olho Antigamente menina, coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém quis namorar Mas hoje em dia só porque tem a boutique Pensando em jato é meio que ele quer ir pra queira Ele tá de olho, ele tá de olho Ele tá de olho, ele tá de olho Obrigado minha gente, muito obrigado Aê! As composições mais lindas que eu tenho ouvido até hoje São de vocês As pessoas como compositores que eu tiro chapéu É isso, obrigado mesmo Nós temos também Antônio Barro Que é muito grande, Antônio Barro Nós temos Maceió Lopes Nós temos Petrúcio Mourinho Ô meu filho, mas vocês são muito bons Esse é João Gonçalves, obrigado meu irmão Segura aí que tu vem de Campina Grande E como o roninho não tocará Siverino aqui, Donato Tem tempo? Tem tempo aí? Tem tempo Aí eu me lembrei de um poema de Zé Laurentino Que diz o seguinte, é carona de candidato Escute bem esse poema Você que vem de Campina Grande deve conhecer o Zé Laurentino Que é um poeta muito querido nosso lá Ele disse Meu compadre Siverino me apresentou certo dia Com a maior alegria ao doutor Zé Ferino Tratou-se dentro da norma Apertou na minha mão, dizendo satisfação Eu disse da mesma forma Me deu logo seu cartão com a foto e o endereço E eu disse assim, não mereço Disse ele, eu faço questão Ainda me perguntou onde fica a minha casa Eu lhe respondi No sítio, muito depois da Seasa Ele então Ele acendeu um cigarro e disse Entra no meu carro comigo, ninguém se atrasa E foi me levar em casa Subindo ladeira e grota E ao meu guri mais novo Ainda deu uma nota Tratou com muito respeito meus filhos e a mulher E aceitou de muito gosto Cuscuz de mim com café E quando ele foi embora Fiquei de braço encruzado Dizendo comigo mesmo Ô cidadão educado E daquele dia pra cá Aonde ele me encontrava Mesmo que fosse correndo Quando me via parava Abria a porta do carro Mandava entrar Eu entrava E se estivesse bebendo Em uma roda de amigo Deixava os amigos lá Pra vir conversar comigo Um dia eu cheguei num bar Vizinho a banca de jogo E lá estava o doutor Bebendo e puxando fogo E quando o homem me viu Veio logo pro meu lado Dizendo Vamos beber comigo Num reservado Aí eu pensei comigo Já meio desconfiado Ou esse doutor é santo Ou pensa que eu sou viado Aí logo eu olhei pra homem Desde riba até embaixo E vi que ele tinha jeito De um caba muito macho Eu também não levo jeito Pra certas coisas patrão E finalmente aceitei E beber com o cidadão Ele sentou-se na mesa Do outro lado eu sentei Ele olhou na minha cara Na cara dele eu olhei Ele olhou para o garçom E depois falou assim Garçom traga por favor Uma dose dupla de gin Aí eu disse Garçom Traga uma cana pra mim Aí o garçom saiu Esperto que nem raposa E o doutor me olhou E disse Vou lhe pedir uma coisa Eu disse Pode pedir Não precisa Gaguejar Não sendo o que eu estou pensando Quando poderei até lhe dar Aí o homem sorriu E disse Eu as vezes noto Vou ser meio desconfiado Se para o seu lado Eu me voto Mas o que eu quero pedir A vó MC É o voto É que eu sou candidato Quero ser vereador Para ajudar a pobreza Esse povo sofredor Aí eu disse Doutor Eu voto em Massaranduba Minha mãe em Cabrobó Minha mulher em Natuba Minhas filhas em Cuxichol E meu pai em Pirpirituba Então por esse motivo Não vou votar no senhor Mas quando eu olhei O homem Estava mudando de cor Não disse uma Nem duas Não falou E nem sorriu Olhou de longe o garçom E chamou com um piscinho Tirou do bolso a carteira Pagou a conta E saiu E daquele dia para cá Confesso a vocês Meu povo Nunca mais tive o direito De andar Num carro novo Do poeta Zé Laurentino Canta João Gonçalo Oi Zé Pior na vida É envelhecer Pra que tu quer isso pendurado aí? Luizão, pra que tu quer isso pendurado aí? Essa correia de coru cruzou Percoço o Luizão Pra que tu quer isso pendurado aí? Pra que tu quer isso pendurado aí? Luizão, pra que tu quer isso pendurado aí? A corrente de ouro ou mesmo de prata, Luizão, ainda passa pelo menos sem valor Passa essa trilha de solado e alpercata, Luizão, baratas vão conar do seu odor Pra quem tu quer, se pendurada aí, Luizão, pra quem tu quer, se pendurada aí Essa correia de corujo no pescoço, Luizão, pra quem tu quer, se pendurada aí Essa correia de corujo no pescoço, Luizão, pra quem tu quer, se pendurada aí Essa correia de corujo no pescoço, Luizão, pra quem tu quer, se pendurada aí Eu vou pedir outra, eu quero outro sucesso aí, outro sucesso, por favor Mato vem, mato vem, mato vem, mato vem, vai, vai Mato vem, mato vem, mato vem, mato vem, mato vem Porto, eu vou espero que esse, o João Gonçalves, é o jeito dele, sempre foi assim Mas onde ele chega é essa alegria que a gente vê Todo canto, era em circo, era em bar, em todo canto Vou cantar um sucesso dele aqui Que ele vai se emocionar Eu vou falar das coisas boas que passaram Em Campina Grande que ficou pra trás Do borde a delme de Dona Mulata Do pular varanda que não volta nunca mais Ponto central e do bar Petrópolis No tempo da burra do café São Brás Ponto certo, ponto chico, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chico, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Aê! Ponto certo, ponto chico, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chico, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Do doutor telha, jatai e o tom mota Do velho gaúcho e nada é se o rodói Do bate-papo de Cristino Pimentão Rosa e o cavalcante recordaram como dói De Zé Bezerra e de Raul Pequeno De Zé Bezerra e Ramam de Ronaldo Helói Ponto certo, ponto chico, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chico, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chico, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chico, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração E hoje em dia pra matar minha saudade, dou uma voltinha lá no calçadão Encontro algum deles de cabeça branca, com pacotinho de amendoim na mão Pagando marras, dizendo lorotas, vivendo como eu de recordação Ponto certo, ponto chão, Macaíba, roca fina grande de recordação Ponto certo, ponto chão, Macaíba, coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chão, Macaíba, roca fina grande de recordação Ponto certo, ponto chão, Macaíba, coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chão, Macaíba, roca fina grande de recordação Pou falar das coisas boas que passaram, em Campina Grande que ficou pra trás Ponto certo, ponto chão, Macaíba, roca fina grande de recordação Onde é que o Chico e Macaíba Coisas do passado que liberam inspiração Onde é que o Chico e Macaíba Falta bem na cruz de recordação Onde é que o Chico e Macaíba Coisas do passado que liberam inspiração Esse é o Teão Nascimento O Teão Nascimento Cria uma filha moça E mora ao lado do riacho do Jucá Tem uma ponte feita de pau de favela E todo mundo queria passar por lá Com a engovina e todos com a paquera E botou fogo na pinhela do lugar Hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira mas não passa na pinhela Hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira mas não passa na pinhela E lá no alto mora um tado e Zé do Gancho Que é gamado pela filha de Jucá E quando viu a pinga ela pegou no fogo E se eu me finge carregar aquela menina Desceu o morro com a cara de pantera Ficou na beira mas não passou na pinhela Mas hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira mas não passa na pinhela Mas o riacho do Jucá é muito fundo E sem piquela ninguém pode atravessar Quem não tem culpa paga por quem é culpado E se falaram os moradores do lugar Já não ouvindo pra salvar sua donzela Botou fogo na pinhela do lugar Mas hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira mas não passa na pinhela Hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira mas não passa na pinhela Essa é boa viu Essa é boa A mulher do Raimundo é muito sexy Seu marido vive cheio de alegria Não trabalha, não escuta e não faz nada E a carteira é recheada todo dia Na casa do casal tem um mistério Eu concordo com o que mamãe dizia Tem um mistério lá na casa do Raimundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo Tem um mistério lá na casa do Raimundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo O Raimundo sai de carro logo cedo Sua mulher não gosta de passear Fica em casa recebendo seus amigos E são tantos que tá dando o que falar Vai prefeito, deputado e senadores Que diabo essa gente vai fazer lá Tem um mistério lá na casa do Raimundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo E é um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo E é um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo A mulher do Raimundo é muito sexy Seu marido vive cheio de alegria Não trabalha, não estuda e não faz nada E a carteira recheada todo dia Na casa do casal tem um mistério Eu concordo com o que mamãe dizia Tem um mistério lá na casa do Raimundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo O Raimundo sai de carro logo cedo Sua mulher não gosta de passear Fica em casa recebendo seus amigos Que são tantos que tá dando o que falar Na casa do casal tem um mistério Eu concordo com o que mamãe dizia Tem um mistério lá na casa do Raimundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo Tem um mistério lá na casa do Raimundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo Tem um mistério lá na casa do Raimundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo Tem um mistério lá na casa do Raimundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo É um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo Tem um entra e sai na frente e um vai e vem no fundo E olha só, você aí que tá curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos, o nosso trabalho Curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia Deixe o seu like, deixe o seu joinha nos nossos vídeos Assim nos ajuda a continuar a gerar o conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações, o sininho E fica em dia, fica por dentro de tudo que a gente Promove o conteúdo Voltar a nossa cultura, a nossa música E a nossa terra, claro, a nossa poesia Beijos carros Um abraço pra terra Tchau